É, é, é o vilão dos fluxos, te levando pro Mandelão Diga e fonseca, ó, chefe dos Mandela Esse aqui é o que eu quero, vai, só tem Mandelão Quem é de no frente? Só Mandelão, só Mandelão, só Mandelão, só Mandelão Ela que é leitada, leitada, ela que é leitada Leitada, ela que é leitada, leitada, ela que é leitada Ela que é leitada, leitada, ela que é leitada Então te chupa direito, então te chupa devagar O pai sem botar o dengue para me machucar Os boi chupa, chupa mel, a vez sem chupa, bota a boca na piraca, piranha Chupa, 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 chupa Chupa, 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 chupa Chupa, chupa, chupa Chupa, chupa, chupa Diga e fonseca, ó, chefe dos Mandela Esse aqui é o que eu quero, vai, só tem Mandelão Quem é de no frente? Só Mandelão, só Mandelão, só Mandelão, só Mandelão, só Mandelão Leitado, ela que é leitada, leitada, sabe que leitada, ela que é leitada, ela que é leitada Então se chupa direito Então se chupa devagar 変os ser botar o déx para me machucar Depois chupa, chupa, bem, mais vence chupa direito Pra outro cara pilhaca piranha Chupa, cemeno Chupa, chupa, chupa chupa Chupa, chupa, chupa Auopa chupa !